E aí pessoal, eu sou o Clóvis Magoga do canal Educático e nesse canal aqui a gente compartilha com vocês tudo o que a gente sabe fazer, estamos fazendo, já fizemos e que podemos mostrar. Esse vídeo, ele é uma sequência de, esqueci, cola, dos outros vídeos que nós fizemos para vocês escolherem o que mais vocês gostariam de ver, a gente dar procedimento em projetos que nós começamos, por algumas questões paramos, porque nós também temos que garantir a nossa sobrevivência. Bom, o primeiro vídeo foi sobre guia linear, o primeiro projeto, o guia linear, o segundo projeto foi sobre giro-câmbio slider, o terceiro projeto foi sobre braço robótico, o quarto foi sobre esteira largada, lagarta, e esse daqui é sobre o Inove, o Android, que nós temos ali o site do projeto, feito por um francês, que não é da área de eletrônica, não é da área de robótica e não é da área de mecatrônica, ele é da área de designer, sensacional, vi o projeto dele, vi algumas entrevistas que ele deu, é sensacional, muito bacana. E a gente resolveu fazer há muito tempo atrás. Quando a gente comprou a nossa primeira impressora 3D de madeira, de pau, que eu já falei no canal, eu comecei a imprimir as peças, mas primeiro se ganha para depois se gastar, a não ser que você gaste dinheiro em cima de alguma coisa que vai te dar retorno, né? Porque, ops, nem tudo está dando retorno, há o dedo mal educado, eu não acho qual que é o dedo, ops, melhor assim, opa, baixei. Então, pessoal, o que que acontece? Nós desenvolvemos, desenvolvemos, nós começamos a fazer esse projeto e começamos a perceber algumas coisas que não seriam viáveis para nós. Então, nós fomos mudando a parte eletrônica, de acordo com o nosso conhecimento e a nossa capacidade, que é o controle de servos, o tipo de servo que é utilizado, a plataforma que foi utilizada na versão original, isso tudo a gente mudou. E a gente mudou algumas coisas também na montagem, na hora de fazer as peças e os componentes, para poder fazer as alterações que a gente queria fazer. Aqui dentro, tem o equivalente a 9 kg de peças, tudo ABS, tá? Tudo ABS, tá bom? E feita impressora de pau, enfeita na Ender, feita na Zona Star, que a gente já falou sobre ela, feito na Anete 3, na Anete 8 Plus, 3, 8, não, na Anete 8 Plus. Pessoal, é... Eu vou mostrar para vocês algumas partes deste robô. Aqui nós temos as mãos, os dedos. Aqui, uma mão direita, né? A mão direita, mão... Ups, mão direita, é... Mão esquerda. O material que foi feito para fazer o tracionamento dos dedos. Ó, o dedo de controle, para a gente fazer os projetos de controle do dedo e acionamento. O interessante, pessoal, é que isso daqui também deve ser registrado. Foi aqui que nós percebemos que talvez esses modelos de servo, que é utilizado no projeto original, não ficaria muito legal, você entendeu? Então aqui foi onde a gente resolveu fazer a alteração dos... do projeto. Através desse circuito aqui. E aqui tem o quê? Tem a mão. Parte de cima da mão, que vai ficar assim. Nós não terminamos. Tudo separadinho, tudo bonitinho. E agora eu vou convidar vocês para se aproximarem. Então, pessoal, é... Assim, é muito investimento Para pouca ajuda de vocês, né? É muito investimento e pouco like, pouca contribuição. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui nós temos uma parte do ombro. Não, bíceps. Já está tudo impresso. Aqui nós temos a parte do dorso do braço. Do outro braço. Aqui é do anti... Não, aqui é o rosto. Aqui é o rosto dele. Que é bem esquisito, mas é muito bacana. Aqui é a parte da estrutura que vai segurar a cabeça. Esse aqui é o punho. Os dois punhos. Tanto o direito quanto o esquerdo. É isso aí, pessoal. O tom, vamos lá. O que vocês vão escolher? É... O projeto 1, que é a guia linear. O projeto 2, que é a girocão. O projeto 3, que é o braço robótico. O projeto 4, que é a esteira lagarta. Ou esse projeto aqui, que é o WinMove. Mas tem mais pela frente. Se inscreve no canal, dá seu like, seu joinha. Contribui. Abraço.